A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. A água está lá no sol, eu vou ter que ir para sempre, eu vou ter que ir para sempre. Obrigado.